Minha gente, eu peço licença, vou contar tudo bem declarado O que eu falo é pura verdade, isto pode até ser aprovado Que esse namoro de hoje em dia, não é mais como os tempos passados Hoje em dia é uma cê vergonhice, gente boa já tem reclamado Desses namorados que são assanhados, que vivem beijando nos muros encostados Esse tarde namoro moderno, só aceita os pais relaxados Deixa as vias viver pros escuros, passeando com seus namorados Você vê cada cena escandalosa, que a gente fica envergonhado Moça nova que não tem juízo, namorando até homem casado Eu não faço isso, eu sei que é pecado, quero a respeitar o sacramento sagrado No jardim lá perto de casa, quase sempre eu tenho notado Todas as noites ali aparece, as tarzinha do chifre furado Os malandros já tão negaciando, quando eu passo eles tão abraçado Eu confiço e chega nessa hora, com chicote de couro dançado E coita de rei esses cabra safado, que não dá respeito e ainda são marquiados Meus senhores que é pai de família, precisava tomar mais cuidado Não devia deixar suas fias, pros escuros em lugar retirado Certos causos que sempre acontecem, são os pai e os maior culpado Não segura as fias em casa, cai na unha dos cabra tarado E depois não adianta molar o delegado Os cabrito tão surto e tão bem avisado